Música Olá a todos que estão ligados no programa Conexão Esportes, começamos mais uma edição do quadro Conexão Combate, quadro esse no qual a gente traz diversas informações a respeito dos esportes de artes marciais no Brasil e também em todo o mundo e nessa edição de hoje, né Luma, primeiramente boa noite, a gente vai falar um pouquinho do Juan Alvarenga, esse atleta que é daqui de Divinópolis e está participando nesse fim de semana de uma seletiva muito importante que é classificatória para um campeonato mundial, o qual ele já tem um título, ele conquistou um título mundial e ele vai buscar aí o seu bicampeonato, né Luma, primeiramente boa noite. Boa noite Marcelo, boa noite pessoal ligado aí no Conexão Combate, o Juan ele é filho do Irã, o pessoal aqui de Divinópolis da região conhece bastante o Irã, que é um dos grandes professores sensei de jiu-jitsu aqui da cidade e aí a gente fica muito feliz em saber que um atleta divinopolitano está, né, como se diz, alcançando aí grandes lugares no pódio, né, e aí só tem a agradecer também a todas as artes marciais, porque aqui em Divinópolis está precisando sim de ter grandes atletas assim. É, exatamente, então como a própria Luma falou, ele é filho do Irã brasileiro, que é o primeiro mestre de jiu-jitsu aqui em Divinópolis, ele que vai, ele na verdade que é originário da atleta Pantera Negra, só que nesse campeonato ele vai representar a Marcelo Garcia Academy, como eu havia dito no início desse quadro, ele é atualmente o campeão mundial na categoria, na categoria dele, né, a modalidade Noji, que é o Senk Mono, né, e ele também é campeão brasileiro da categoria em duas modalidades, na Senk Mono e com o Kinomo também. Ele gravou um recadinho pra gente, a gente vai mostrar agora. Fala galera do Conexão Combate, aqui é o Juan Varenga, eu vou estar lutando a seletiva do ADCC esse final de semana, que gabarita pra lutar o maior evento principal, que é o ADCC, que acontecerá em setembro em Anaen, na Califórnia. Conto com o apoio de todos vocês, valeu! Isso aí, muito obrigado ao Juan que mandou esse recadinho pra gente, o Tamires também que colaborou com esse vídeo, esse vídeo também dele treinando na academia, e ele foi para São Paulo, esse evento que tá sendo realizado em São Paulo agora, classificatório, esse evento mundial que vai ser realizado no meio de setembro, nos dias 28 e 29 de setembro, na Califórnia, nos Estados Unidos, então a gente tá aqui na torcida pra que o Juan consiga esse feito e classifique pra buscar aí o seu segundo título mundial, né, Loma? Qual que é a expectativa em relação a esse atleta aqui de Divinópolis, você também que tem grande conhecimento aqui nas artes marçais aqui da cidade, tem a capacidade de conquistar mais um título, um atleta já com um grande gabarito de títulos aqui, e é jovem, né, 20 anos de idade. Não, sim, o Juan tem tudo pra ser bicampeão mundial. Quando ele tá numa rotina grande de treino, né, nutricionista, preparação, e se, como se diz, já foi campeão, tá fácil ser bicampeão. Claro que se tudo tem um treinamento, né, treinar na tempestade pra lutar na chuva, então, se ele for buscar, com certeza, ele tem grande chance de ser campeão. E a gente tá aqui na torcida, viu, Juan? E tomar que dê tudo certo, que no próximo programa a gente vai tá entrevistando ele, né, pessoalmente, e quem sabe tá com a medalha aí. Isso aí, então o Juan, ele vai participar das seletivas, na verdade, desse sábado e desse domingo, como esse programa vai ao ar no dia 31 de março, a gente vai tá aí com os resultados em mãos e a gente torce pra que eles sejam mais do que positivos para o nosso querido Juan Alvarenga. Bom, vamos finalizando aqui a edição deste domingo do programa Conexão Combate. Caso você queira entrar em contato conosco, você que tem uma academia, é sensei, tem algum destaque aqui da região na questão de artes marciais, os contatos estão aqui embaixo na telinha, aí no rodapé, pra você conferir. Luma, muito obrigado mais uma vez por mais uma participação com a gente. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal de casa. Boa sorte aí, Juan. Tudo de bom. Isso aí. Até a próxima com mais um quadro Conexão Combate. Conexão Combate.